Aí aproveitando aqui, já que a gente tá falando dessa coisa, teve até uma mensagem aqui interessante, né? Falando que se você sabia que lá na França vai ser taxado quem tem piscina. Ah, já teve isso, inclusive. O Estado fez uma aliança, o Estado fez um convênio com o Google, com várias empresas e tal. Eles descobriram 70 mil piscinas ilegais, meteram multa na galera. Isso é um dos aspectos também da Cova de Lá, fé. Os governos, quando entrarem em erosão tributária, eles vão ter que utilizar qualquer meio que estiver à disposição deles pra começar a arrecadar mais. E um meio fácil é multar, meter multa nas pessoas e impor sanções, não é isso? Isso é mais uma prova de que não existe propriedade imobiliária. Propriedade é o exercício pleno dos direitos de propriedade. Se você tem que pagar pra ter uma coisa, essa coisa não é sua, você é um locatário daquilo, não é isso? Na hora que a Constituição... O pessoal, ah, porque agora, como é o nome dele, o ministro lá, abodeu propriedade imobiliária. Não, a Constituição de 88 abodeu propriedade. Na hora que ele disse que é propriedade, é função social, que o limite e o fundamento da propriedade é a função social. Função social é a opinião do governo. Então, a sua propriedade só existe e o governo concordar. Já não é propriedade, não é isso? Já é qualquer outro nome. É um direito, não é propriedade, não é? É um direito de uso. Você compra o direito do uso enquanto eu achar que... Condicionado, a minha opinião. E aí você paga direito de aluguel. Enquanto você me paga todo ano o seu aluguel. Direito de uso enquanto você paga chama aluguel, não é isso? Exatamente, perfeito. Tem até uma sequência de perguntas aqui, eu vou sintetizar elas e elas são bem interessantes. Primeiro é do King Unbox e tem a pergunta do Thiago da Silva. Primeiro que o King fala aqui que ele vive de fundos imobiliários e vive um momento tenso. O Bitcoin não paga dividendos. Aí ele pergunta aqui pra você. Primeiro que ele quer te mandar um abraço, né? Dizer que é fã número um. Aí você vai brigar aí, viu, King? Porque tem um monte de fã número um aqui hoje, viu? Quem é um fã mais número um aí? Bota aqui nos comentários. Tinha que saber como é que tem mais superchat e mandar mais satoshis aqui, é um fã número um. Porra, rapaz. O pessoal até disse assim, tem que botar o superchat. Realmente, temos que ativar o superchat. Ele manda mais dinheiro, eu vou o número um. Aí ele pergunta aqui, para desinvestir no Brasil, iremos investir onde? E aí vem a sequência com a pergunta do Thiago. É bom morar em país com moeda desvalorizada, eu tendo moeda forte, tipo o Bitcoin ou o dólar? É isso. O mundo ideal é você ter sua renda em moeda forte, seu patrimônio e ter seu gasto em moeda fraca. Tem muita gente com dinheiro indo morar em Cuba e indo morar na Argentina. Ah, Cuba não tem criminalidade. A criminalidade de Cuba é muito mais baixa que em vários estados americanos. Tá, já a questão é que você está vivendo um monte de pessoas miseráveis e tudo para você vai estar muito barato, não é isso? Hoje na Argentina, quem tem renda em dólar está vivendo mal? Não, é um pouco. Mandar seu filho estudar na Argentina, é quantas vezes mais barato do que você pagar 15 mil reais por menino fazer medicina aqui, é ruim? Você mandar, agora está maravilhoso, bicho. Você com 1.200 mil reais por mês, está maravilhoso estudar na Argentina, não é isso ou não? 12 mil reais para saber ir lá e ir pagando a faculdade de medicina. É melhor você pagar 15 pau aqui na faculdade, aqui no Laude Feito de Salvador, é 15 pau, velho. Não é isso ou não? Vem cá, você vai dizer para o guri, bicho, você não vai estudar para o médio de curso? Se você não passar aqui, melhor ainda, eu vou te mandar para os Estados Unidos, você vai fazer os steps, não é isso? Vai ganhar um quinto pulo do que o médico no Brasil, não é isso ou não? Quando eu fiz faculdade, em 98, eram três faculdades de medicina, agora são mais de 30 na Bahia, não é isso ou não? E essas três, mas que dobraram as vagas. Nos Estados Unidos não aconteceu isso, a última faculdade de medicina que abriu nos Estados Unidos foi em 47, bicho. Em 1947. Se eu fosse fazer faculdade de medicina, era capaz de fazer no exterior para fazer os steps, não é isso? Para meter bronca nos Estados Unidos. Mas voltando, o problema do FII são três. O problema primeiro do FII é que o FII conta com a isenção tributária que pode cair a qualquer momento. Especialmente com o governo que vai querer arrecadar mais de qualquer maneira. Se cair isenção tributária do FII, automaticamente o valuation dele vai cair quanto, Arão? Olha, vai cair bastante, mas essa isenção tributária é relativa, porque o Fundo de Investimento Imobiliário, na verdade eu acho pior, pior do que a ação, porque na venda da ação você paga 15% de imposto de renda no fundo imobiliário, você paga 20%. Não, mas o que compra geralmente, você quer morrer com um quilo, não é isso ou não? É, mas você tem a isenção tributária, mas a ação também tem a isenção tributária no dividendo. Na venda de ação. Na mesma coisa. A isenção de venda de ação também se aplica, a venda de FII não? Isso se aplica. Agora é o seguinte também, outra coisa também do FII é o seguinte, basicamente o FII é de tijolo, aquilo ali é o imóvel. Imóvel perde para tudo, perde para a inflação, perde para tudo, perde para tudo. Você bota qualquer imóvel aí no IPCA, agora você bota aí em 20 anos, para ser honesto no período aí, em 10 anos, em 20 anos, qualquer imóvel que você mora aí, você corrigir, você vai ver que ele vai empatar com o IPCA, no máximo, no máximo, mesmo com todo mundo imobiliário. Então assim, fundo imobiliário vai ficar pagando aquele dividendo ali e vai ficar estagnado para sempre. Não é como uma empresa que ele produz, cresce, se multiplica, você corre o risco, mas você tem a impossibilidade de crescimento. Fundo imobiliário você está ali estagnado, a vida inteira, correndo risco da porra de volatilidade. O primeiro problema é que o vendedor, o cara que vende o imóvel, o cara que vende o imóvel, o cara que vende o FII, ele tem interesse de supervalorizar ou supervalorizar o imóvel? Normalmente é ultravalorizado os imóveis. Na hora que ele faz a gestão, ele faz a gestão para defender o interesse dele ou seu. E ainda tem o terceiro fator, que é a questão da isenção de imposto. Se você quer fazer uma renda fixa, eu recomendo severamente que você pesquise operações de cash and carry, cash and carry na Derby, cash and carry na BitMEX, que você consegue tranquilamente dois dígitos em dólar. A questão é que você tem que diversificar. Existe um risco enorme de custódia em todas essas operações. E agora você está em dólar sintético, em lugares desses, fazendo um rendimento de dois dígitos em dólar, é uma alternativa que eu considero de menor risco do que um FII específico qualquer. Agora, do mesmo jeito que você for fazer uma carteira de FII, você não vai comprar um só. Do mesmo jeito que você for fazer uma carteira dessa diversificação, você não vai usar uma carteira só. Uma plataforma só. Bom, para dar uma amenizada aqui no papo, eu não sei, porque também você tem muitos seguidores fora da Bahia, então talvez não entendam o conceito quando você falou brega. Perguntaram aqui, Renato, explica o que é um brega. Mas disse que se as minas são bonitas, brega não é brega, é chique. Pessoal, é muita onda, viu, velho? Foi um exemplo que eu dei para dizer que uma coisa é imoral. Estupro é uma coisa imoral. Todo mundo concorda, né? Isso que estupro é uma coisa imoral. O marido estuprar a mulher é igual o marido estuprar o filho. Não é igual, não é isso ou não? O marido estuprar a sua esposa... Não, mas está tudo na mesma moralidade. Na lei do Antigo Testamento, o marido tem direito sobre o corpo da mulher. Inclusive aqui... Se você considerar o casamento de Jesus, o casamento mesmo que está na Bíblia, o casamento lá do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, o homem tem direito sobre o corpo da mulher. Então, tipo assim, isso não sei, nem existiria esse estupro, não é isso ou não? O cara, você não tem direito sobre o corpo do seu filho, não é isso ou não? Inclusive, acho que no Código Civil Antigo também, o homem tinha direito, não era estupro. Eu fiz um trabalho desse na minha faculdade, mas como tem muitos anos, já me esqueci. Mas antes não era estupro e depois mudou o entendimento. Existiu, por exemplo, antigamente, quando você casava com a pessoa, suspendia o processo de crime de estupro, não é isso? Você lembra disso? Quando você casava com a vítima, acabava o processo de estupro. Ah, é verdade, é isso mesmo. Tanto que várias pessoas casavam pra... Eclesiástico 22. Inclusive, Eclesiástico 22 nos lembra que a falsa acusação de estupro é o dobro da pena do estupro, que é exatamente... Bolsonaro fez uma lei de defesa às falsas acusadoras de estupro. Existe lei hoje, Mariana Ferra, em vez de Mariana Ferra, tá na cadeia, não é isso? É. Pois é, por isso que quem votou em Bolsonaro, você viu o demônio. É... Já que a gente tá falando... Já que você falou de casamento, aí tem a pergunta do Vod Dark aqui, que é assim, Renato, você acha imoral casar no regime de separação total de bens? Não, qualquer contrato que os ambas as partes, como é que chama, reconheçam e concordem, é moral. A questão é que o casamento no direito brasileiro não existe mais. O casamento bíblico, tanto o judeu quanto o muçulmano, o cristão, tanto do antigo quanto do novo casamento, eles não são legalmente possíveis hoje no direito brasileiro. Você não tem como casar naqueles termos que tá escrito ali, nem contratual, nem... O direito brasileiro não reconhece. Eu acho que, complementando aí a resposta do Renato, eu acho que é muito moral você casar no regime de separação total de bens, porque já que o Renato tá falando tanto de defender o patrimônio do Estado, então, em caso de uma falência, como são duas unidades independentes, dois patrimônios independentes que não há comunicabilidade entre os dois, eles, no caso de uma falência, de um problema, você tem como jogar o patrimônio pra esposa, né? Obviamente, você vai usar... Blindar alguma coisa, não levar alguma coisa. Então, é uma forma de... Porque quando você casa na comunhão parcial de bens, por exemplo, assim, eu conheço vários casais que infaliam e acabou contaminando o outro junto, porque há uma interseção entre os patrimônios, né? Então, você imagina dois conjuntos, dois ciclos, então, há uma interseção ali na comunhão parcial. E quando há uma comunhão total, é um único conjunto, um único círculo, né? Então, mas essa interseção que há na comunhão parcial de bens, você contamina todo o patrimônio da família. E aí, você já vai ter que desenvolver uma nova estratégia que seria de doar para o filho, né? Ou seja, os avós, talvez, doar para o neto, pular essa geração contaminada, né, desse casal. Então, separação total de bens seria o melhor regime possível. Pô, a gente conversou do início da conversa. Esse tipo de coisa aí. Gestão de risco não é só dinheiro, né? Exatamente. Quando você vai pensar se você vai ou não para um pega, né? Se você vai ou não beber no bar de madrugada, você vai fazer gestão de risco também. Você vai analisando custo e benefício, né? Sim, claro. Isso é uma gestão de risco, né? Depende muito. Não existe uma resposta universal para tudo, né? Mas a questão é que, a princípio, o ideal é que, inclusive, antigamente, eu acredito firmemente que dentro de poucos anos, na geração dos nossos filhos, já eles vão ver isso, que qualquer sexo não contratual vai ser ilícito, como era há 100 e 200 anos atrás, não é isso? Qualquer sexo não contratual é ilícito. Ou você tinha que contratar uma prostituta através de um gigolô, não é isso? De uma cafetina, de um cafetão. Ou você tinha que casar através do pai, da mulher e do padre, não é isso? Sempre tinha um scroll, sempre tinha um garante. Alguém que estava intermediando e garantindo que ele contrata o sexo ao sexo alícito, não é isso? Sim. Como é que era a palavra do sexo ilícito, antigamente? Fornicação, não é isso? Fornicação, Mike Tyson, dançou, beijou com a mulher, publicamente, no hotel. A mulher subiu para o quarto dele. 36 horas depois, ela deu queixa de estrupa, ele passou 6 anos do top da vida dele na cadeia. Daí ele virou muçulmano, só passou a se fazer sexo com suas esposas, não é isso? A mesma coisa. Isso aconteceu muitos anos atrás, muito antes desse feminismo, desse nível, chegar atualmente. O negócio de ela estar sempre certa, assim é assim, não é não, isso vai acabar. Os moleques, hoje em dia, vão ficar dando mole de transar com a menina para depois de uma semana ela dizer que foi estuprada. O cara simplesmente vai dizer, não, tem um contratinho aqui, não é isso? E tal, assim, e se não, não vai ter, não vai rolar, não é isso ou não? Através do advogado, tem que ter um garante, não é isso ou não? Vai ter todo um procedimento. Inclusive, não vai ter mais divisão do que divisão de bens. Vai ter DOT. O DOT não pertence nem ao marido, nem à mulher. O DOT pertence ao espólio do DOTatário, não é isso? Lá no escritório a gente já tem um contrato de namoro para todo mundo, porque não tem como, cara. Sério? É, exatamente. É, porque tem um monte de solteiro no seu escritório. Não, é porque o cara, quando se separa, o cara abre o olho para esse tipo de coisa. A merda que ele está se metendo do mundo que está hoje. O cara está casado, aí o cara sai para esse mundo de hoje, não está acostumado a isso. E aí ele vê o problema, aí ele vê que ele precisa do contratinho. Ou contratinho ou o Bitcoin. Se organiza. O Bitcoin não toma, não. Mas o Bitcoin não livra você na queixa crime, não, Renato. Aí você se ferrou, cara. É isso. Falsa acusação de estupro, não, né? Não vai, cara. Não vai. Agora se o contratinho tem uma prestação sexual, é isso? Na hora o cara saca o documento. Tem que sacar o fôlego do contrato. É, velho, fudeu, velho. Dá uma linda aqui antes. Dá uma linda. Assina aí, velho. E é isso aí, cara. Oxe, tá beleza. Assina aí, velho. Assina essa porra. Você está com problema. Alguém do escritório já usou? Já usa. Os clientes usam. Usa? Oxe, a gente prepara sempre os clientes. Os clientes demandam isso, inclusive, da gente. Demandam isso. Rapaz, quando eu era advogado, quando eu advoguei, eu fiz várias vezes o contrato. Naquela época não existia casamento de homossexual como existe hoje, né? Existia o não liminar e tal, mas não existia essa estruturada como existe hoje. Rapaz, eu fiz vários casamentos de sociedade de união de fato. A sociedade era a sociedade civil com o fim de manutenção da família. E os caras colocavam, muitas vezes, a prestação sexual ali, bicho. Dizia, inclusive, quem ia ser ativo, passivo e tudo mais. Mas eu acho que tem a teoria do contrato imperfeito e do agente imperfeito. Teoria de Klein, Mecklin, o pessoal da administração e tal, das finanças, aprofunda isso. Nenhum contrato é perfeito, porque você não prevê todas as possibilidades. E quanto mais você prevê, mais custo, porque você tem que negociar mais coisas. E os agentes são sempre imperfeitos. Você não vai querer cumprir isso principalmente você, você quer cumprir seu interesse pessoal, não é isso? A questão é que, tipo assim, quanto mais coisas forem previstas, que alinem mais os interesses, é melhor, não é isso? Na Bíblia, inclusive, tem o Parábola dos Trabalhadores das Vinhas. O combinado não sai caro, não é isso? Com certeza. É isso, como o Aron falou. Tipo assim, isso não impede dela denunciar de estupro, mas pelo menos o cara vai ter alguma coisa pra se defender, não é isso ou não? É só uma coisa. Não, ela pode denunciar. Ela pode denunciar, não é isso ou não? O que eu mais estou vendo agora em delegacia é isso, bicho. Mulher, o menino pequeno, com 2, 3, 4 anos, a mulher se retar com o cara, ser corneada, ser largada e denunciar o cara de ser pedófilo. Aconteceu várias vezes. Tem um cara da bariátrica aqui da bairro que sumiu. Mesmo que o perícia dê inconclusivo e tal, acaba com a reputação, com a vida do cara. Se a família da mulher não matar o cara, a comunidade do bairro vai lá e mata. Nem precisa a polícia prender o cara, não é isso ou não? E ninguém quer saber se o cara está certo ou está errado. Já foi julgado. Mas se você tivesse uma irmã e ela dissesse que o marido dela está serviciando o seu sobrinho de 3, 4 anos, você ia querer saber de conversa? Você ia saber de ouvir o cara? É complicado. Você ia querer cortar o cara com a bola, não é isso ou não? É complicado, exatamente. Você vai querer ouvir o cara? Você não vai confiar em sua irmã chorando lá? Não existe, né? É difícil. Por quê?